Prontinho, prontinho, gente bonita, graça e paz, é, vamos comprar pão? Fazer aquele cafezinho quentinho, agora cedo, né? É, e vou ter que ir ali na padaria buscar o pão e o café, né? Que parcelamos ontem e faltou o café, brincadeira um negócio desse. E agora são 7h35, tá bastante nublado, acordei cedo como eu faço sempre, né? 6h, 5h e pouco, e pra fazer o cafezinho, aí quando eu fui viver, não acabou o café, como é que pode? Esse corre-corre durante essa semana não deu tempo a gente parar pra nada, a mudinha nunca mais foi no mercado gastar os 2 reais. Agora eu vou ali na Trigopan, buscar o pão e já aproveito e compro o café. É, tá bem gente, bonito, fazer o que, né? Olha aí, céu bastante nublado hoje, né? Desde ontem deu aquela chuvinha básica, aquela chuvinha rápida e a velocidade que ele vem lá é muito alta. Deixa eu esperar ele passar pra eu entrar, né gente? Bonito. Isso, pronto, pronto, pronto. E aí, bastante nublado desde ontem, graças a Deus, refrescou. Deu ameaça de chuva ontem, mas não choveu, né? E a gente tá precisando, você olha, mesmo aqui dentro da rua, tudo seco, né? O mar, tu olha pra isso, bem amarelo. Na região já tem muita gente passando dificuldade com animais, gado e, né, fazendas. Alguns já nem estão mais tirando leite, né, por conta da redução mesmo. E o próprio gado alimente aí os seus bezerros. É, gente, mas, né, bagunçou aqui o coreto, aquela capinha de barro soltou, gente, bonito aí, ó. Então, aqui agora, já atravessou a vala, já é o São Sebastião. É a rua Paulo Prado, São Sebastião. E a gente vai ali na Trigopan logo cedo. Aproveitar pra buscar um pãozinho. Para o café da manhã e da mudinha. A mudinha não gosta de pão, não, gente. Tá, né? Sou pão mesmo, sou eu. Olha isso aqui, ó. São Sebastião. Rua Paulo Prado, essa daqui. Ali tem uma pracinha, onde está sendo reformada uma praça da feira, como um galpão da feira. Tinha aqui, né, do bairro. Na verdade, acho que essa feira nunca aconteceu. Ela, não sei também como é que funciona. Eu sempre vejo aqui um... É só... Festejando aqui à noite. Barraca mesmo de feira. Eu acho que essa obra aqui está interrompida. Ou... Ou acabou o dinheiro, né? Não sei. Não terminaram nunca mais, não. Não conseguiram terminar até hoje. Já tem já um tempo. Tem mais dois anos que ela está... Paralisada por aqui. Aí, ó, gente bonita. Trigopã. Aí, gente bonita. A Trigopã é o melhor povo da cidade, aí, ó. Ó, ó. Aí, Nilton, aí, ó. Mão Nilton, aí, ó. Melhor leite aqui. Leite natura ainda, né? Eu falei com o pessoal que aqui a gente compra leite natura. Tem gente que falou, mas como assim? Acho que é difícil lá pra eles, né? Prontinho, gente bonita. Já compramos o pão aqui na Trigopã. Vimos aí o irmão Nilton também. O Cle Nilda ali entregando leite, né? Leite in natura. Aqui a gente tem esse aqui, esse privilégio, né? De poder comprar ainda o leite in natura. Sem água. Leite puro. Eita, Glória. Dá aquela nata. Você cozinha uns três litros, quatro litros. E aí, depois dá aquela nata grossa, assim, de... Um dedo, assim, de grossura de nata. E você tira aquela nata com a colher, assim. Joga no copo de café. Eita, Glória, viu? E aí, Fábio Cabato. Dá aquela nata, assim, de um dedo, assim, de grossura. Colocando dentro do copo de café. Quentinho! Eita, Glória. É bom demais, viu? É muito bom. Então é isso, gente bonita. Nós vamos fechar por aqui. Olha só como está nublado lá pro lado do mar. Que coisa boa. Vai refrescar, gente bonita. Esses dias aqui, parecia que a música que cantavam era da Cássia L. Quando o segundo sol chegar. Mas, graças a Deus, refrescou de ontem pra hoje. Tá bastante nublado. É, vai chover com certeza nesse final de semana por aqui. É o que nós esperamos. Beleza, gente bonita? Então, vamos deixar mais abraços aí, né? Rogério Rodrigues, como sempre. Aí, Zul Oliveira, sempre aí dando aquela força no canal. Carla Paixão, Anicélia, Santa Santos. É isso aí, gente bonita. Olha só. Aqui é saindo da São Sebastião. Voltando aqui pra Paz, Zé Vi. É isso aí. Mara Sousa, aquele cheiro do coração, viu? Deixa o like no canal. Faz aquele comentário aí, como diz a Julinha. Vovô, pede pessoal pra fazer inscrição no canal. Deixar aquele like. É maravilha, né? Então é isso, gente bonita. Então vamos chegar em casa agora, fazer aquele cafezinho quentinho. Quem precisa, né? Tem que ter aquele cafezinho de manhã pra despertar, né? Animar e ir pra o batente. Porque não podemos parar, tá certo? Então é isso. Já chegamos aqui na Paz, Zé Vi. Um cheiro aí no coração de cada um de vocês, beleza? E agora é entrar aqui na L4 e mais tarde, se Deus quiser, se não chover, dá aquela voltinha aí pra registrar aí como que estão aí as nossas praias. Tá bom, gente? Mas é isso. Fiquem com Deus, viu? E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permite. Então fique com Deus, gente bonita. Tchau, tchau.